Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com o Guilherme Fulop. Ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso CETESB para o cargo de técnico-administrativo em região Bauru. Guilherme, eu quero agradecer a sua disponibilidade e dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma entrevista por inscrito, que já está disponível no nosso site. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estamos assistindo, falando aí de onde você é, são se importar a sua idade, qual a sua formação. Bom, eu nasci em presidente prudente, né? Mas depois a gente se mudou para Bauru. Minha formação, assim, em engenho de materiais, formada pela USP de Lorena. Eu sou mestrado e doutorado também na mesma universidade, na mesma área, na mesma universidade. E Guilherme, quando a gente até pensa na sua área acadêmica, você fez a graduação, depois mestrado, doutorado, a gente pensa em alguém que está indo mais justamente pela área acadêmica, pesquisa, né? No seu caso, que momento que vem a vontade de fazer concurso público? Por que essa virada de chave na sua vida, essa vontade de se tornar servidor? Demorou um pouco, né? Para eu ter essa vontade de fazer concurso. O meu primeiro concurso foi em 2021, se não me engano, né? Foi para o Instituto Federal do Ceará. Sempre abriu poucas lagas para o engenheiro de materiais, né? Então, eu estava procurando e apareceu uma... Para o professor lá, eu gostava de dar aula e fui tentar lá. Foi o meu primeiro contato com o concurso, né? Mas desse eu acabei não passando, né? Para a segunda fase, tinha uma etapa que era didática, e eu acabei não passando. Aí eu se entendei um pouquinho de concurso. Aí foi retomar, ano passado mesmo, né? Essa vontade de fazer concurso, quando eu fui desligado de uma empresa que eu estava trabalhando. E desde então, essa foi a primeira aprovação? Passou por experiência de outras aprovações? Olha, essa... Acho que foi a primeira mesmo, né? Porque ano passado eu fiz um da USP, né? Não tinha um corte, assim, digamos, né? Então, minha colocação, eu estou bem longe. Mas não fui excluído, né? Também fiquei em segundo lugar no Crefito, cargo de escriturário, só que é com um cadastro reserva para a unidade de Paulo de Bauru, não abriu ainda, então não sei quantos vão chamar também, né? Eu sou o primeiro cadastro reserva também do Crefito, do concurso do Crefito para engenheiro mesmo, né? Então, acho que vai chamar, né? Não sei. E nesse convite? E para esse, nesse décimo. Ah, e também acho que nesse meio tempo, né? Eu também fui chamado para assumir num temporário da unesco lá em Bauru. Você falou sobre ótimas colocações, algumas que mesmo estando praticamente no topo é cadastro de reserva, se a gente ficou literalmente no topo da lista, pode-se dizer que foi no topo da lista. Qual a sensação de ver o nome na lista dos aprovados ainda no pódio, né? Que momento que a ficha cai? Olha, eu tento ficar com o pé no chão até terminar tudo, né? Primeiro sai, primeiro coloca a primeira lista, daí depois tem todo aquele processo de entrar com recursos e tudo mais. Então, eu espero ser o resultado final mesmo, né? Mas a gente estava esperando já que não ia mudar muito, porque a FCC fez uma prova muito boa, né? Não precisa entrar com recurso em nenhuma questão, acho que ninguém mais precisou. Então, fiquei mais tranquilo quanto a isso. Aí, uma coisa demora um pouco para cair a ficha, né? Se ficar em primeiro, tudo mais. Acaba que ser concurseiro acaba se tornando, por que não dizer, um estilo de vida, né? É preciso abrir mão de muitos momentos com a família, você precisa se dedicar a ter o seu momento para poder se isolar do mundo. A sua família entendeu, apoiou as pessoas mais próximas, essa sua decisão de estudar para concurso, em alguns momentos de ter que dizer não? Todo mundo apoiou, sim, né? Eu tentava não deixar a minha vida... Não que eu tenha uma vida social tão, eu digo assim, né? Eu sou mais caseiro. Mas tentava não deixar isso de lado, né? Porque eu sei que o descanso é importante também para todo o processo, né? Uma hora que a gente não está absorvendo mais nada, e para mim não adianta ficar forçando que eu, pelo menos, não rende, não adianta. É tempo perdido, né? E nessa sua trajetória, em que momento que você conheceu a estratégia concursos? O que que te convenceu? O que que te chamou a atenção a ponto de você decidir virar aluno? Foi em 2021 mesmo, né? Lá atrás. Quando eu vi o que caía em concurso, eu vi lá português, eu era muito ruim em português. Muito ruim mesmo, né? Não entendia nada, sabe? Não sabia que uma oração podia ter função de sujeito, de sei lá mais o quê. Para mim isso não fazia sentido. Daí eu procurei português, concurso, alguma coisa assim, sabe? No Google mesmo, né? A primeira que apareceu foi uma aula daquela playlist Aprenda Português do Zero em Sete Dias, que tem no YouTube até hoje, né? E foi lá que eu comecei a assistir. A primeira aula que eu vi foi da Adriana, né? E gostei muito do estilo de aula dela e comecei a entender. E foi aí que eu conheci a estratégia, né? E nesse ato que eu fiquei sem me interessar por concurso, eu também não esqueci da estratégia e quando eu voltei, foi o primeiro que eu fui procurar foi o material da estratégia. Só para ressaltar, né? O Guilherme comentou sobre materiais que a gente tem em vídeo no YouTube. E muitos, a grande maioria, ou melhor, todos que estão no YouTube ali são materiais gratuitos, né? A gente tem as aulas também que são ao vivo, que são gratuitas, que depois são as mesmas aulas que vão para a área do aluno, mas essas são ao vivo e depois elas são tiradas do ar. Mas muitos vídeos de como estudar, português do zero, vídeos de várias questões, né? De bancas específicas. É muito conteúdo gratuito que tem no YouTube que pode servir para te auxiliar aí durante os estudos, mas também para conhecer um pouquinho do Estratégia Concursos para quem não conhece ainda. E Guilherme, o concurseiro gosta muito da expressão horas líquidas, né? Você costumava estudar quantas horas por dia, você comentou que foi desligado do emprego, então você pode se dedicar integralmente aos estudos para concurso público, tinha outras obrigações, digamos assim, de vida pessoal? É, eu acho que meu caso pode ser diferente da grande maioria, né? Porque eu não estava empregado, né? Então eu tinha o dia todo para estudar. Então eu tentava começar umas oito horas, ia até meio-dia, meio-dia e pouquinho, aí fazia meu almoço, bem tranquilo, sem pressa. Aí eu retornava umas duas horas, né? E ia até umas seis, assim. Essa era a minha rotina. De noite eu buscava não estudar, mas porque já estava saturado o chá. Eu imagino, Guilherme, assim, ter a disponibilidade, essa disposição para estudar o dia todo, né? Acaba que realmente, assim, acaba que horas líquidas mesmo, não dá o dia todo, né? Virar horas brutas, isso. E acaba também que eu imagino, né? Que como alguém que já trabalhou, já teve a sua renda, também tem uma pressão interna, psicológica, não das outras pessoas, mas às vezes vindo de si mesmo, para logo voltar a ter o seu emprego, a sua renda, a sua remuneração. Como que você lidava com esse lado psicológico, né? De saber ali que estava buscando voltar a ter ali, ou estar no mercado de trabalho, mas através de concurso público, que é algo, claro, que se você faz a sua parte, uma hora vai dar certo, mas não dá para precisar quando isso vai acontecer? Olha, é bem tenso, viu? Eu, principalmente, me cobro bastante, né? E não está recebendo nada, a gente é bem triste, né? Bem ansioso também, né? Sabendo o que vai acontecer, quando vai ser. Aí a gente recebe, né? Recebe a rescisão, tem a FGPS, dá para sacar. Isso dá uma aliviada, né? Mas uma hora vai acabar aí. Quando acabar, a gente vai fazer, né? E por sorte, por muita sorte, acabou bem quando eu fui chamado, né? Então, já gastei toda a minha sorte nisso aí. Mas é uma coisa que a gente tem que conviver, né? Não sei, é frustrante também, porque eu tenho um currículo todo profissional, né? Todo personal, não. Todo acadêmico, né? Eu mandava inscrição para faculdades, para ensino médico, ou sim, né? Eu também dei aula, a gente não é chamado. Então, a gente não sabe o que é, qual é o critério. E concurso é um pouco diferente, porque depende basicamente só de você, né? Uma coisa realmente que é pelo seu esforço mesmo, né? Você comentou que dividia seu período de estudos ali em dois turnos, né? Como que você montou o seu cronograma ou o seu ciclo de estudos? Era quantas matérias por dia ou quantas matérias por turno? Era sempre matéria nova? Onde você encaixava revisões, exercícios? Então, como que era o seu estudo na prática, o seu estudo propriamente dito? Como que você montou a sua rotina de estudos? Eu estudava duas matérias por dia, né? Por exemplo, não sei, de manhã era português e à tarde era direito administrativo. Aí, no outro dia, mudava. Eu sempre deixava um intervalo dos dois dias, mais ou menos, para repetir a matéria, porque eu sempre começava no outro dia revisando o que eu tinha estudado antes. Então, a revisão era sempre assim, era quase toda semana. Porque eu tenho que forçar a repetir um pouco para aguardar, para entender os detalhezinhos que sempre pegam em concurso, né? Aquelas palavras de nunca, sempre, que na hora sempre dá aquela dúvida, né? Então, era assim. Minha sorte também é que eu não precisava estudar matemática, né? Tipo, eu sou engenheiro, aí não perdia tempo com isso, né? Mas, claro, eu revisava algumas coisas que tinham coisas que faziam muito tempo que eu não via e não lembrava. Mas isso me ajudou bastante, né? E a sua base foram os PDFs, as videoaulas? Chegou a fazer um material personalizado, seja através de marcações, resumos? Eu gosto de fazer resumo escrito, né? Eu vi as videoaulas, que dá para colocar uma velocidade mais alta, né? Daí acelera bastante, né? Então, era assim. Acho que eu fiquei sabendo da CTSB uns dois meses antes. Então, no primeiro mês eu foquei totalmente fazer os meus resumos, né? Para no segundo mês já ficar revisando, tudo mais, lendo, fazendo exercícios. Então, o meu preferido, assim, eram os videoaulas. Aí, quando algum assunto que eu não entendia muito bem, ou alguma coisinha, eu dava uma lida no PDF, ou perguntava no fórum lá, de perguntas, né? E também usava o PDF e os exercícios do PDF, né? Para fixar o primeiro momento, assim, para fixar o conteúdo. Você comentou sobre fazer exercícios, né? Fazer questão. Para você, qual a importância de fazer questões? Qual a importância de conhecer o famoso perfil da banca? Assim, eu não fazia... Eu procurava não escolher só da FCC, né? Pegava de outros, assim, do Nesp. A CESP eu tentava evitar um pouco, porque é um estilo bem mais diferente, né? Mas eu pegava outros, assim, e ia fazendo, né? Principalmente alguns assuntos que não tem muito da FCC, por exemplo. Mas é importante porque você revisa o conteúdo na hora que você está vendo. Você lê uma alternativa, já consegue saber se ela está certa ou está errada. E você ganha um pouco de velocidade na hora de fazer a prova também, né? Acho que isso é um pouco importante também. E, Guilherme, vai chegando perto da prova, você é daqueles que vai ficando mais ansioso, vai sentindo a necessidade de estudar mais, passar mais horas por dia, né? Vendo matéria nova ou revisando. Ou você é daqueles que vai chegando perto da prova e vai diminuindo o ritmo, que para você é que te dá mais leveza para a prova, né? Estar mais descansado. Como que você leva a sua última semana de preparação? E véspera de prova também, para você é tempo de descanso ou tempo de estudar ainda mais? Na última semana, eu tento revisar tudo, né? Todo o conteúdo que eu fiz nos meus resuminhos, tudo mais. apesar de eu já vim revisando, né? Aquele esquema que eu te contei, que eu boto, mas eu tenho que revisar tudo e tentar não ver nada novo, assim, sabe? Às vezes, o que a gente já viu não tem muito o que fazer, né? Não tem... A menos que seja alguma dúvida que surge, eu vou lá tentar corrigir para ficar mais tranquilo. Aí, um dia antes, eu procuro não estudar mesmo. Então, aquela matéria que eu tinha reservado para o sábado de manhã para estudar, por exemplo, eu tento encaixá-la no meio da semana para ficar tranquilo no sábado, né? O FCC, para essa da CTSB, tinha... teve revisão, né? Do Estratégia, eu também assisti. No meu caso, como era técnico administrativo, foi só de manhã, né? Acho que pelos outros cargos do técnico, teve a tarde também, como eu me lembro. Aí, depois do que acabou, eu não peguei mais no material. Não ganhei mais nada. Eu nem levo material na hora da prova para ficar vendo lá, lendo alguma coisinha rapidinho para não ficar pensando nisso, né? Deixar na hora da prova lá e chegar e fazer. E nesses concursos que você foi aprovado, classificado, dentro das vagas ou muito próximo, né? O primeiro do cadastro de reserva, como você comentou no concurso, teve prova discursiva, redação? Foi apenas prova objetiva? O único que eu fiz prova em redação, né? Foi do CREA mesmo. E em que momento que você começou a se preocupar com essa parte de sertão? Você fez uma preparação específica para a discursiva? Olha, essa parte foi um pouco complicada, porque eu fiz vestibular em 2011, né? Foi a última vez que escrevi uma redação. A gente escreve relatório na faculdade, mas é bem diferente, né? Aí, bom, como eu não sabia o que fazer, eu fui atrás do meu professor de cursinho aqui e pedi umas aulas para ele, né? Ele me ajudou nisso. Guilherme, principalmente nessa sua retomada, né? Você manteve os estudos mais constantes. Você considera que teve erro os erros que você corrigiu há tempo, erros que você enxerga agora, mesmo que aprovado em primeiro lugar. E o que você considera também que foram os seus principais acertos, principalmente o seu diferencial que te colocou no topo da lista dessa aprovação? Eu acho que lá no começo, né, erro, principalmente, foi não ter feito muito exercício, né? Nesse da Fulvest, que eu fiquei bem mal colocado, eu acho que eu não... Eu me lembro que eu não fiz muito exercício, né? Eu acho que eu deveria ter feito mais. Esse esquema de estudo meu, de fazer resumo, eu uso desde o cursinho, assim, né? Algumas coisas vão mudando, mas a base é sempre essa, né? Em dias certos, foi isso de ter feito um cronograma mesmo, de ter voltado a fazer exercícios, né? Saber bem o seu limite, né? Para não ficar extrapolando, estudando muito é mais do que você aguenta, né? Continuar descansar e tentar estudar o máximo de matéria que você conseguiu. Guilherme, você teve seu momento que chutou o balde, mesmo depois que você foi lá, entregou o balde e retomou os seus estudos. A gente sabe que se dá para concurso, realmente não é fácil, exige muito disciplina. Eu sempre ouço, né? Que você não precisa esperar ter motivação, não. Você tem que ter a disciplina, que é a disciplina que faz você conseguir estudar todos os dias. Mas eu acho que a motivação também acaba sendo um empurrão, né? Aquilo que vai te ajudar a te levar para frente. O que era a sua principal motivação? O que foi a sua principal motivação nessa retomada e depois em continuar constante até vir essas aprovações? Bom, a motivação era uma das partes, né? Era essa de não estar conseguindo emprego em lugar nenhum, né? Que está... Toda a minha reserva está acabando. E uma parte era essa, né? A outra parte é se ver, assim, como funcionário público, ocupando um cargo mais estável, né? E trabalhando no dia a dia, assim. Então, acho que essa era uma boa motivação, né? As duas partes. Tanta parte ruim, tanta parte boa, né? E, Greta, a gente vai caminhar para o final dessa gravação. O que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a conselha da aprovação? É, eu acho que não pode desistir, assim, né? Pode ter um tempo, pode pensar, não aguento mais, vou ficar alguns dias, assim, sem ver. Me faz mesmo. Eu já fiz isso, fiz isso para o concurso da setésima, né? Estava muito cansado, muito estressado, aí já me deixei, né? E se organiza ao máximo, né? Eu gosto de fazer o cronograma porque eu sei que matéria eu gosto da no dia, né? Então, às vezes a gente fica confuso, fica, perde muito tempo pensando, ah, qual matéria eu vou começar? O que eu estudei? Então, tenha sempre organizado aquilo que você economiza tempo e é um pouquinho mais motivador, né? e sempre busque se conhecer, né? Do jeito que você, o que você, o que que é melhor para você fazer, né? Para o seu melhor jeito de estudar, se você consegue estudar só lendo, só leia, se precisa escrever, escreva, grife, imprima, grife, né? vai se achando que uma hora vai dar certo, sim. Aí, quando dá certo, Estratégia Concursos entra em contato, pede entrevista, então, Guilherme, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e parabéns pelas conquistas. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, pessoal que está nos assistindo, como eu disse, quiser conferir a entrevista do Guilherme por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.